Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma estratégia simples e poderosa para você fazer a sua primeira venda ou se você está vendendo pouco, você simplesmente multiplicar as suas vendas aplicando essa estratégia simples, simples, simples e poderosa. Legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate. E nesse vídeo, como eu falei, vou te ensinar uma estratégia simples e poderosa para você fazer a sua primeira venda se você estiver iniciando, se você estiver engateando com um afiliado e não fez a sua primeira venda ou se você é um afiliado que está vendendo pouquinho, você multiplicar as suas vendas rapidamente. Legal? Só que assim, você precisa aplicar essa estratégia, você realmente precisa aplicar porque muitas pessoas assistem os vídeos, elas até curtem, falam legal Jordão, gostei da estratégia só que aí depois elas esquecem e não aplicam porque na internet é muito conteúdo, são muitas estratégias e aí elas acabam esquecendo de aplicar e não geram o resultado que poderia gerar. Legal? Bom, então vamos lá. Independente se você quer iniciar como afiliado, se você ainda não é um afiliado ou se você é um afiliado iniciante, provavelmente você já sabe que existem vários métodos para poder fazer vendas na internet. Legal? Você pode trabalhar com o Facebook, você pode trabalhar com o Instagram, você pode trabalhar com o YouTube, você pode trabalhar com o Minisite, pode trabalhar com o Blog, pode trabalhar com o WhatsApp. Enfim, existe vários métodos para poder vender e muitas pessoas estão vendendo com esses métodos. Legal? Só que o problema é o seguinte, o que eu vou te explicar aqui? Eu vou te explicar a maior dificuldade do afiliado fazer venda, porque o afiliado não faz venda e depois eu vou te mostrar, vou te falar dessa estratégia simples e poderosa para você aplicar aí e começar a vender. Legal? Só que assim, antes de explicar para você, eu quero que você deixe um comentário aqui, aliás, antes você curta, né? Curta aí o nosso vídeo. Se você já é um inscrito, curta. Se você não é um inscrito, se inscreva no canal para você receber as notificações aí e ficar sabendo quando a gente mandar novos vídeos aí com dicas, técnicas, informações importantes sobre marketing digital, marketing de afiliado, empreendedorismo, enfim, tudo essas coisas que a gente compartilha aí na internet. Legal? Eu quero que você deixe aqui um comentário se você vai realmente aplicar. Por quê? Porque eu vou te lançar um desafio, tá? É um desafio. Então, se você vai aplicar essa estratégia, você vai aceitar esse desafio, eu quero que você comente aqui, Jordão, eu topo esse desafio, tá? Porque quando você coloca aqui, eu topo esse desafio, o que vai acontecer? Quando você coloca, Jordão, eu topo esse desafio, eu vou fazer esse desafio. Eu topo, beleza? Eu vou pagar para ver, eu quero ver. E assim, gratuitamente, não vou te vender nada. Vou te falar o que você vai fazer, você vai fazer, você vai aplicar, você vai gerar resultado. Legal? Coloca aqui embaixo, Jordão, eu topo esse desafio, eu quero fazer a minha primeira venda. Jordão, eu quero pelo menos vender mais, eu estou vendendo pouco. Coloca aqui. Por quê? Porque você está fazendo um comprometimento com você e comigo. Legal? E assim, eu vou anotar seu nome aqui, vou olhar o seu canal. Vou deixar anotado na minha agenda ali. E se você não, se você aplicar, obviamente, se você aplicar e você falar para mim, Jordão, eu apliquei e eu não consegui gerar o resultado. Ô, Jordão, eu apliquei e não consegui fazer a primeira venda. Jordão, eu apliquei e eu não consegui triplicar meus resultados, quadriplicar meus resultados como afiliado. Se você já é um afiliado que faz poucas vendas, o que vai acontecer? Eu vou te dar gratuitamente uma consultoria. E essa minha consultoria, ela tem um valor de 5 mil reais. Tenho vários clientes que já compraram e estão comprando essa consultoria minha, onde eu pego, vou olhar o seu canal, vou olhar o seu projeto, vou analisar todos os erros, vou tirar os erros e vou colocar ali só os acertos. O que funciona e o que você está fazendo e o que não está funcionando. Por que não está funcionando? Beleza? Isso é uma consultoria, eu cobro 5 mil reais para poder fazer essa consultoria um a um. Só que eu vou te dar ela gratuitamente, se você colocar aqui o topo e você aplicar esse desafio aí no seu negócio. Legal? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, o que acontece? Por que muitos afiliados não conseguem vender com escala, com consistência? Não conseguem vender todos os dias. Muitos afiliados fazem uma vendinha na semana, duas vendinhas, uma vendinha no mês, uma venda aqui, outra lá. Quer dizer, não conseguem viver exclusivamente disso. E, cara, marketing digital, marketing de afiliado, a gente tem que vender todos os dias. É obrigatório o empreendedor, o afiliado vender todos os dias. E mais de uma venda por dia. Beleza? Mais de uma venda por dia. Porque é isso que vai trazer resultados, que vai trazer dinheiro, que vai trazer motivação para você continuar focando cada vez mais e você ganhar muito mais dinheiro. Legal? Então vamos lá. Por que esses afiliados não conseguem vender ou eles não conseguem fazer a primeira venda? Tem afiliado aí que está mais de seis meses sem fazer a primeira venda. Tem afiliado que está aí um ano e só fez umas três, quatro, cinco vendinhas. Por quê? Porque, como você sabe, existem vários métodos. E aí, vamos lá. Você começou a aplicar um método, seja ele Facebook, seja ele Instagram, seja ele YouTube ou blog. E você começou e aí você viu que não conseguiu vender com aquele método. O que vai aparecer para você? Vai aparecer outros métodos. Porque é o tempo todo as pessoas te oferecendo produtos, serviços, métodos, novos métodos, estratégias para você tentar vender. O que você faz? Você para aquele e fala, poxa, não estou conseguindo vender com o YouTube. Vou começar a tentar vender com o Instagram. E aí você vai para o Instagram, você tenta lá, você faz uma vendinha. De repente você não vende mais. Aí aparece outra coisa. Olha, agora a estratégia do momento que está gerando mais resultado é a mini-sites. Então o que você faz? Você vai, você pula lá para a mini-sites. Você fica pulando de galho em galho. Beleza? A maioria dos afiliados que não conseguem vender ou não conseguem vender todos os dias fazem isso. Eles pulam de galho em galho. Eles não têm consistência em um método. Esse desafio que eu quero propor a você é o seguinte. É você pegar qualquer um desses métodos, aquele que você se sentir melhor, aquele que você tem mais afinidade, que você gostar mais, pode ser qualquer um, todos eles geram resultados. É você pegar um desses métodos e você aplicar diariamente durante 90 dias. Como assim, Jordão? Então, por exemplo, vamos imaginar que você fala, cara, vou vender como afiliado no YouTube. Legal. Você vai fazer um vídeo por dia. Pode ser um vídeo de 5 minutos, 3 minutos. Pode ser um vídeo você se mostrando como autoridade, compartilhando estratégia, fazendo uma chamada para ação. Como eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores. Pode ser vídeo review onde você não aparece. Você só pega um produto ali que está ali entre 80 e 100 graus. Não os que estão em 150 graus, porque a concorrência é muito grande, beleza? Mas os que estão ali em 80 a 100 graus, está vendendo bastante, beleza? Você vai lá e você faz um review daquele produto. Você fala ali dos benefícios, dos bônus, do que as pessoas vão ganhar, da transformação. Você vai mostrar porque aquele produto é bom, beleza? Você pode fazer isso aí simplesmente mostrando, olhando a página de venda. Eu já tenho vários vídeos aqui explicando como trabalhar com vídeos reviews e vender. Então você vai fazer isso todos os dias, durante 90 dias. Você consegue fazer isso? Um vídeo por dia, durante 90 dias. Pode ser um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não interessa o tempo, mas tem que ser todos os dias. Ah, Jodão, vou escolher Instagram, porque Instagram agora é a rede social do momento. Todo mundo está gerando um ótimo resultado no Instagram. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para o Instagram e você vai começar a focar no Instagram. Durante todos os dias você vai gerar conteúdo no Instagram. E assim, não é qualquer conteúdo. Aqui embaixo tem vídeos aqui, inclusive acho que é o meu penúltimo vídeo, onde eu falo sobre funil, que eu explico quais são os tipos de conteúdo, quais são os melhores tipos de conteúdo para você usar o Instagram, para você poder aplicar, para você poder postar no Instagram. Tipo de conteúdos que geram mais curtidas, geram mais comentários, geram mais compartilhamento, as pessoas salvam, as pessoas marcam, as pessoas entram em contato no direct para poder saber mais. Então aqui tem vários vídeos. Você pode aprender. Se você vai trabalhar no Instagram, você pode aprender aqui no meu canal. Se você vai trabalhar só com o YouTube, você pode aprender aqui como trabalhar com palavra-chave, como fazer a otimização, as técnicas de SEO para o seu vídeo ser mostrado em outros vídeos, ser recomendado em outros vídeos. Ou se muito para as pessoas buscarem no Google, ou no próprio YouTube você ser recomendado, ou você aparecer o seu vídeo. Então são várias técnicas que tem aqui gratuitamente. Você pode aprender. Você pode aprender gratuitamente e aplicar. Ah, já não vou trabalhar só com blogs. Beleza? Então o que você vai fazer? No seu blog você vai escrever um artigo todos os dias. Tem que ser um artigo de duas, três mil palavras? Não. Um artigo de 500 palavras já está bom. Mas tem que ser todos os dias, durante 90 dias. Foca em um único método. Simples assim. Você vai focar em um único método, independente de qual seja. E durante 90 dias, vai passar feriado, sábado, domingo, você vai fazer a sua postagem, o seu conteúdo. O que você pode fazer? Você pode no blog, no Facebook, no YouTube, você pode programar. Você pode pegar aí, por exemplo, gravar, sei lá, dois, três vídeos no dia. Nenhum dia. E programar para aquele vídeo ser postado na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Automaticamente. Você não precisa nem trabalhar todos os dias. Olha só que interessante, cara. Só que você tem que fazer isso todo dia. Por que você precisa fazer todo dia durante os 90 dias? Porque 90 dias é o tempo máximo para o algoritmo conhecer o seu negócio. Os algoritmos aí das ferramentas do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Google, né? O mecanismo de busca. Conhecer e ver a sua consistência. Porque as pessoas só não geram resultado extraordinário porque não tem consistência. Talvez você fale assim, já tem um canal no YouTube há tanto tempo. Só que é o seguinte, eu não consigo gerar resultado com esse canal. Não consigo vender todos os dias. Porque você não tem consistência. Eu duvido que você faz um vídeo por dia no seu canal. Um vídeo por dia. Eu duvido. E se você faz um vídeo por dia, você deve ter feito um vídeo por dia em uma semana. E na outra semana você já falhou. Você não pode falhar. Esse é o meu desafio, tá? Se você quer... Se você vai aceitar esse desafio, coloca aqui embaixo, tá? Jordão, eu topo. Eu aceito o desafio. Eu aceito esse desafio. Eu vou fazer um vídeo por dia aqui no YouTube. Eu vou fazer um post por dia. Um post não, né? Três post por dia lá no Instagram. Do jeito que você ensina aqui nos vídeos. Vou escrever um artigo por dia no YouTube. Ó. No blog. Entendeu? Vou fazer umas postagens lá no Facebook. Todos os dias, durante 90 dias. Eu vou marcar o seu nome. Vou anotar na minha agenda ali. E daqui a 90 dias, se você não gerar resultado, se você nunca fez a sua venda, você vai fazer a sua venda com certeza. Eu te garanto isso, cara. Eu te garanto. Eu te dou garantia que você vai fazer a sua primeira venda. Se você é um afiliado que você já tá vendendo, mas tá vendendo um pouquinho, você vai pelo menos dobrar. Se você faz 5 vendas por semana, hoje, aplicando essa estratégia simples que eu tô te explicando, você vai fazer 10. Se você faz uma venda por semana, você vai fazer 2, 3, 4. Com certeza. Se você não fizer, você vai voltar aqui nesse vídeo daqui a 90 dias. Eu falo, Jordão, apliquei a estratégia em tal lugar e não consegui. Que eu vou te dar uma consultoria gratuita, no valor de 5 mil reais. Vou analisar o seu projeto por inteiro. E vou olhar ali o que você tá fazendo. Por que você não tá gerando resultado. Vamos ajustar isso pra você conseguir gerar resultado. Eu te dou garantia. Legal? Então, se você gostou do vídeo, dá aquele like pra poder ajudar. Tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas aí pra que essas pessoas possam assistir esse vídeo, aceitar esse desafio e conseguir melhorar os resultados. Ou pelo menos conseguir fazer a primeira venda. Que muitas pessoas estão aí há vários meses sem conseguir vender. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva, ativa aí o sininho pra você receber as notificações. Você receber aí, ser avisado quando eu mandar novos vídeos aí. Porque esses vídeos aqui são vídeos sobre técnica, estratégia de marketing digital, empreendedorismo, marketing de afiliado. E com certeza vão te ajudar muito a gerar ótimos resultados. Legal? Então é isso. Um abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.